Oi, nesse vídeo eu vim com um tema bem interessante, nesse vídeo eu quero falar de alguns coaches do Just Dance que são parecidos esteticamente e fisicamente, que você fica ué, eu não te conheço de outro lugar não? Lembrando aqui que eu vou tentar não falar dos mais óbvios, tipo o Pando, o Rasputin, porque não é parecido, e sim é eles mesmo em outras músicas, aí eu posso fazer um outro vídeo de coaches que aparecem em outras músicas assim, se quiser é só comentar. Mas, antes de começar, já deixa o like aí, se inscreva no canal, e se quiser virar membro, vira aí que você vai estar ajudando muito. Mas então, agora tudo explicado, vamos para os coaches parecidos no Just Dance. Começando na ordem, vamos falar do Just Dance 2. No Just Dance 2, a gente tem uma música do Professor Pumpstickle. Que é aquela música com uma coreografia, e o professor controla a abóbora, meio que jogando feitiço nela. E aí, como sabemos, o coach P2 é uma abóbora, com esses panos na mão e na perna dele, ok? Lembre-se bem disso. Agora, em outra música, só que agora no Just Dance 3, temos a música Teases Halloween, e olha aí quem dá de volta, a mesma abóbora. Só que dessa vez, ele não tem mais aquele pano na mão, e só no pé, que agora esse pano é branco, inclusive. Mas o rosto é praticamente o mesmo, e daria até mesmo de falar que ele voltou no 17, já que em Ghost Inteki, o P2 de novo é uma abóbora. Só que aqui ele tá com uma roupa totalmente diferente, e até o rosto dele é diferente. Mas mesmo assim, eu tive que comentar aqui. Continuando no Just Dance 2, uma outra música, e temos um coach parecido, é da Goomba. Da Goomba, como sabemos, o coach, ele é todo tribal, e chega até a assustar um pouco. Mas o rosto dele marcou gerações com essa máscara aí. E o curioso é que o episódio do Dance Lab, do Just Dance M18, aquele modo surto da Marina, que era pra ser tipo um Just Dance Mashimi, só que flopou, igual o jogo dela. Olha aí quem é o terceiro coach que aparece nele. Sim, o da Goomba. Ok que o da Goomba tá muito diferente da roupa, mas a cara é a mesma. Além que ele faz meio que um passo de jogar a mão embaixo da perna, que é o mesmo passo do da Goomba. É um da Goomba, só que menos assustador. Indo agora pro Just Dance 3, temos que falar de uma música que eu sempre ficava ué, eu não já tive antes. Temos que falar de No Limit. Em No Limit, temos esse coach P2 com esse corte de cabelo, e essa blusa aberta verde, e uma calça vermelha. Pulando pro Just Dance 4, temos um coach P2 homem, com cabelo vermelho, uma roupa aberta, com outro tom de cor, e uma calça vermelha. Se ele não jogava essa música, eu falava ué, eu já vi esse coach antes, e tá explicado. Continuando no Just Dance 3, outro coach parecido que corre isso, é em She Got Me Dancing. Aqui temos esse coach com cabelo bem diferente, podemos dizer assim. Um óculos azul, uma blusa xadrez, laranja, e uma calça roxa. E no Just Dance 4, na música You're The First, The Last, My Everything. O coach P4 tem um corte de cabelo bem parecido. Além de usar uma roupa xadrez laranja, porém agora com amarelo. É ele trabalhando mais comportado no trabalho, não tá mais no meio do mato, né? Indo agora pro melhor Just Dance, o Just Dance 2014, temos Just Ajigolô. Como sabemos, em Just Ajigolô, o coach P1 é esse hipopótamo, beleza? E outra música também temos o hipopótamo, sim, isso mesmo, Copacabana. Porém agora, o hipopótamo já está com uma transição de gênero. Mas sem piada agora. Tipo, a cabeça dele é bem parecido, porém agora ele tem um cabelo e ela tá meio que rosa também. E outro hipopótamo que também tem é Police Man, onde a coach P3 também lembra bem o Just Ajigolô. E também lembra bem Copacabana, né? Agora sem o cabelo. Se não for o mesmo bicho, é parente. Pra encerrar, voltando um pouco, indo no Just Dance 2019, agora na música Sweet Sanson, temos o coach P3 que é esse robô aí. Podemos dizer que ele gostou tanto de dançar, que ele se juntou ao comunismo russo e resolveu dançar o do Voró. Sério, é muito o mesmo coach. Porém agora, ele fez um broseamento artificial e agora tá amarelo. Apesar de muita gente detestar essa música, a coreografia, eu gosto desse surto. E esses foram todos os coachs que eu separei nesse vídeo. Mas tem vários coachs assim, que nos dias antes que lembram bem. Se você tem uma sugestão de coach que você acha parecido, pode comentar aí que talvez você apareça numa possível parte 2. Mas agora, eu quero saber a sua opinião. De todos os coachs que eu falei aqui, qual que você já percebeu e falava, Ué, eu já vi esse coach antes. Ou que você nunca tinha reparado. Comenta aí que eu vou ler e vou deixar um coraçãozinho no seu comentário. E muito mais, muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal, que são Matheus Gamer, Gabriel Ferreira, Nat MC, Octodem, João Pedro, John, Bubu Otávio e Raboni Santos. Muito mais, muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Mas pessoal, basicamente esse aqui é o vídeo. Espero que gostaram. Se inscreva e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.